Música 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 Cega na mentira Cega na mentira, você vai dizer E falando sério, é verdade, você vai ver Só que é rim gostoso, mas tá tudo bem Duvidando do meu tênis que nem eu lembro ontem Foi com Will Smith, com Chris Brown e outros mais É só você dizer que vai Que eu te levo Lugar especial pra pessoas especiais 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 Dove de Brasil, tá com namorada Cega na mentira Tio Maroto gravou rock Cega na mentira Gisele Pente na moral Cega na mentira Eu convidei ela pro carnaval Cega na mentira Cega na mentira Pega na mentira Pega na, pega na, pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Pega na, pega na, pega na mentira Pega na mentira Você vai dizer Tô falando sério, é verdade, você vai ver Só que é rim gostoso, mas tá tudo bem Duvidando do meu tênis que nem eu lembro ontem Foi com Will Smith, com Chris Brown e outros mais É só você dizer que vai Que eu te levo Lugar especial pra pessoas especiais 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 Dungen de Ar, pega na mentira Transcrição e Legendas Pedro Negri